Fala pessoal, beleza? Bem-vindos ao Hub Tecnologia e Negócios, seu canal de tecnologia querendo crescer, nos ajudem, vamos crescer juntos. Não esquece de passar lá no Turma de Tem Mais Negócios no Facebook, grupo e página, para a gente criar essa comunidade forte aí na resolução de problemas de informática, todo mundo se ajudando e também aprendendo finanças pessoais e investimentos. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a versão 98 do Google Chrome, eu vim aqui dar uma olhada, vi que o pessoal já estava falando, simplesmente você vem em dois pontinhos, procura configurações, vem sobre o Google Chrome, aqui a última opção, ele vai atualizar, vai fazer o download da versão e aí você vai ter que reiniciar. Quando reiniciar, fecha, abre de novo e aí ele entra na versão 98 do Chrome. Pessoal, basicamente o que a versão 98 tem de especial? A versão 98, ela traz correções de segurança para tornar o seu Google Chrome melhor, ela também trabalha um pouco a questão de consumo de memória, que também depende muito de quanto você tem de memória hoje, hoje não é seus 8GB de memória, não é o Google Chrome que vai matar, eu uso esse Multijaba aqui, tenho 16GB e a coisa funciona bem, mas realmente agora ele vai dar uma melhorada nesse consumo de memória RAM. Ele também traz a opção de captura de tela, para você poder fazer as capturas de tela do seu navegador, tá? Mas o mais importante aqui são as atualizações de segurança que valem muito a pena, como o navegador de internet hoje é um dos programas mais utilizados, mantenha-o sempre atualizado e para quem usa Firefox também é a mesma coisa, o Brave dizem que é um dos melhores navegadores que tem aí hoje no mercado, quero ver se eu experimento mais para frente, mas basicamente, captura de tela, melhora no consumo da memória RAM e bastante segurança para o seu Google Chrome, não deixe de atualizar, essa é a dica de hoje, valeu e até a próxima! Então até o próximo uso da câmera! Tchau!